Mãe, não precisa deixar a torneira aberta na hora de lavar a louça? Aonde você aprendeu isso? Com o Edu do Cubrimo Salva Vidas Música Não precisa deixar a torneira aberta, Ana Com o Edu do Cubrimo Salva Vidas Tá bom, vou desligar Música A água é preciosa e pra beber ela é bem gostosa A nossa água é preciosa e pra beber ela é bem gostosa Música Pai, não pode atravessar a rua, pode na faixa de pedestre Ué, onde você aprendeu isso? Com o Edu do Cubrimo Salva Vidas Que legal, então vamos atravessar na faixa de pedestre Música Pai, não pode atravessar no farol vermelho Tem que esperar aparecer o sinal verde Motorista, fique sempre atento E respeite o pedestre Respeite a velocidade do trânsito Use sempre o centro de segurança Para não acontecer acidentes Para não acontecer acidentes Sua vida é muito importante O Cubrimo Salva Vidas Você pode pintar Se divertir muito Vou te mostrar Para vocês Para vocês Como jogar Pode abaixar os joguinhos Em seu tablet Com seu celular Acessão É só digitar www.cubrimhosalvavidas.com.br Se você já é cadastrado Digite Cubrimo e senha Se você não é cadastrado Cadastra-se Cratulamente Pronto Quero só entrar E se divertir Bastante Um beijo Fofa da Jujubinha Água é muito importante Não dá para desperdiçar Não dá para o planeta ser sadio Temos que economizar